Uma coleção de seis volumes sobre a relação da mulher com o mundo do trabalho e um título específico com a interpretação da recente reforma trabalhista foram lançados em dezembro pelo CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. Todas as obras feitas por pesquisadores da Casa e de instituições parceiras nos últimos anos, contam com linguagem acessível e estão também disponíveis no site. Em contribuição crítica à reforma trabalhista, os organizadores optaram por dividir o conteúdo em duas partes. A primeira aborda o dossiê sobre as consequências da reforma já divulgado amplamente no país. A segunda parte é mais analítica. O mercado trabalha muito mais precarizado, deixando o trabalho numa condição muito mais insegura, muito mais vulnerável, ou seja, fica muito mais difícil dela ter proteção dos seus direitos e há perspectivas, inclusive, de poder ter previdências, ter aposentadoria ou acesso aos benefícios da Seguridade Social. Já uma série de consequências da reforma trabalhista. universidades privadas substituindo 1.200 trabalhadores que até então eram contratados diretamente por trabalhadores intermitentes, temporários, na perspectiva de a empresa pagar menos salário e deixar o trabalhador numa condição mais insegura. Por isso, nós já estamos sentindo os efeitos práticos da reforma. E tudo isso que nós estamos sentindo, efeito prático, está abordado no livro. Já a coleção Mulheres no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica é resultado de ações desenvolvidas pelo SESIT junto com movimentos sindicais. Cerca de 20 pesquisadoras investigaram a desigualdade de gênero nas relações de trabalho. Entre os assuntos debatidos estão as políticas públicas. Redução da pobreza e da desigualdade. O que os dados e o estudo, o material demonstram? Que cai a participação das mulheres no mercado de trabalho na medida em que as condições socioeconômicas são mais desfavoráveis com renda per capita inferior a um salário mínimo. Então, dá para se perceber que há nitidamente uma relação direta entre o combate à pobreza e à desigualdade e à questão da participação das mulheres no mercado de trabalho. Quanto mais políticas inclusivas, quanto mais políticas favoráveis para combater a pobreza e desigualdade, maior são as possibilidades de crescimento e inserção das mulheres no mercado de trabalho. Uma outra política pública fundamental é as creches. As creches são fundamentais. Então, os estudos mostram, os dados nossos demonstram que quanto maior a oferta de creches, maior a dificuldade das mulheres no mercado de trabalho.